de política. Então, depois de um feriado prolongado, eis que eu recebo aqui o meu colega Wallyson Bezerra. Boa tarde, Wallyson. Você está com saudade, né, Karen? Claro, né, trabalhar sozinha aqui é muito chato. De volta. Na próxima eu vou reivindicar que seja diferente. Mas diga aí, qual é o destaque da política de hoje? Boa tarde, Karen, boa tarde a todo mundo que acompanha o Tambaú da Gente. Passado o São João, a Câmara Federal lá em Brasília está com os olhos voltados agora para votar o projeto de decreto legislativo que põe fim e derruba o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que flexibilizou a porta e o posse de arma em todo o país. Vale lembrar que na semana passada, esse decreto já foi derrubado no Senado, inclusive com votos de Daniela Ribeiro, José Maranhão e Veneziano Vital do Rego. Agora há pouco eu conversei com alguns deputados federais de Paraíba e eles se mostraram favoráveis à manutenção do decreto do presidente. O deputado federal Efraim Filho, esse que você vê na imagem aí, disse que por ele, há uma tendência a favor do decreto de Bolsonaro. O deputado Wilson Santiago, que é do PTB, também se mostrou favorável à decisão do presidente, mas ele disse, segundo ele, alguns pontos têm que ser alterados, alguns pontos que ele trata como exagero. Dentre eles, ele falou que não pode, uma pessoa em casa não pode ter uma grande quantidade de armas, uma grande quantidade de balas. O deputado federal Júlio Lemos, que é do partido do presidente Jair Bolsonaro, lá do PSL, disse que é impossível a Câmara seguir o que o Senado falou. Ele disse que vai votar pela manutenção do decreto, disse que é um armamentista nato e que se for preciso fazer reajuste lá na Câmara, a Câmara vai fazer. A única mulher deputada aqui da Paraíba, Eden Rick, também se mostrou favorável ao decreto do presidente, mas, segundo ela, alguns pontos precisam ser alterados. Gevazio Maia, que é do PSB, inclusive deu entrevista a mim no último domingo no Tambaú Debate, ele disse que é favorável, sim, ao porte e a posse de armas, mas contrário à medida do presidente Jair Bolsonaro, de como é que essa medida foi estabelecida. O deputado federal, Rui Carneiro, que é do PSDB, disse que a bancada dele, o PSDB, ainda vai se reunir para saber se vai ser a favor ou contra. Karim Tenório, então, olhos voltados lá para a Câmara Federal, que nessa semana, a Câmara vai definir se mantém a decisão do Senado ou se volta para manter o decreto do presidente. Os senadores paraibanos voltaram contra o decreto, mas dá para perceber aí que os deputados federais estão tendo um pensamento diferente. Então, pode ser que o jogo mude na Câmara Federal. Exatamente, mas o que eles falam? Eles falam o seguinte, que eles são favoráveis ao decreto do presidente, mas algumas medidas precisam ser alteradas. Por exemplo, quem vai ter direito a essa arma? Porque pelo decreto do presidente, inclusive nós, jornalistas, teríamos direito ao porte de armas. E eu atiro bem, viu? Eu não quero não, viu? Então, para os deputados, alguns pontos precisam ser extraídos do texto. Caso esses pontos sejam extraídos, eles votam sim para que o decreto do presidente passe a valer e continue valendo em todo o país. Muito bem, então vamos aguardar, né? Vamos esperar aí. Continuamos lá em Brasília. Agora há pouco o deputado federal Pedro Cunha Lima participou da Comissão Especial da Reforma da Previdência. A gente tem imagens dele lá participando da sessão. E ele lá foi defender que os professores sejam incluídos de uma melhor forma no texto da Reforma da Previdência. Segundo ele, não apenas os militares têm que ter tanto direito, têm que ter tanta atenção. Os professores também precisam de atenção na Reforma da Previdência. Essas são imagens de agora há pouco lá na Câmara dos Deputados, Karine Tenório. Eu, como cidadã, acho que a Reforma da Previdência tem que ser igual para todos, porque toda profissão tem sua peculiaridade. Então, se for ser especial para militar, se for ser especial para professor, se for ser especial para médico, para polícia, vai acabar sendo especial para todo mundo. Então, a gente não pode ser injusto nesse momento. Se vai cortar na carne de alguém, que corte na carne de todo mundo. É o que eu penso, né, como cidadã. Então, os ajustes precisam ser feitos, porém, que seja para todos. Inclusive, sobre a Reforma da Previdência, hoje é o último dia de debate lá na Comissão Especial. Depois disso, os deputados têm até o dia 18 de julho, que é quando eles vão entrar em recesso para poder aprovar ou não o texto original ou fazer modificações. Inclusive, os deputados aqui da Paraíba defendem que uma emenda seja apresentada para incluir os estados e municípios, já que eles foram excluídos pelo relator quando o texto foi apresentado, Karine. E aí, eu estou sabendo, Alisson, que hoje tem novidade também sobre a Operação Chequemate. O pessoal de casa lembra dessa operação que aconteceu lá em Cabedeu, onde o prefeito da época, né, o prefeito, então, da cidade, na época em que essa operação aconteceu, o Leto Viana, foi preso, vários vereadores também acabaram presos, a primeira dama, enfim. Vai ter uma novidade amanhã, no caso, né? É uma audiência. Exatamente, Karine. Amanhã acontece a partir de 8h30 da manhã lá no Fórum de Cabedelo, a audiência de instrução. É a primeira audiência de instrução da Operação Chequemate. Inclusive, o ex-prefeito de Cabedelo, Leto Viana, ele que pediu renúncia do Cargos, alguns servidores lá da gestão dele e outros vereadores serão ouvidos nessa audiência de amanhã. Então, a partir de 8h30 da manhã, o juiz Henrique Jacome, que é da primeira vara da comarca de Cabedelo, vai ouvir essas pessoas que foram envolvidas e investigadas na Operação Chequemate. Além delas, testemunhas da operação também serão escutadas lá amanhã, Karine. E aí, me diga uma coisa, Wallace, você sabe dizer se o empresário Roberto Santiago vai participar dessa audiência? De acordo com a lista que foi divulgada pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, não. Apenas alguns vereadores, eles citaram alguns vereadores, como Antônio Anduvale, o Lúcio José e o Técio Dornelas, a ex-vereadora e ex-presidente da Câmara de Vereadores lá de Cabedelo, a Jaqueline em França. Eles foram as pessoas apontadas pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, além de Leto Viana, que serão ouvidos amanhã. Porque dessa operação aí, duas pessoas, não é isso? Me corrija se eu estiver errada, seguem presas, que é o Leto Viana, que era o prefeito de Cabedelo na época, e o empresário Roberto Santiago, que está preso. Não só eles, outros vereadores, outros vereadores também seguem preso. Há pouco tempo, acho que no mês passado, no final de abril, entre maio e por aí, a ex-presidente da Câmara de Cabedelo, a esposa do... A primeira dama. Ex-prefície, essa aí. É, mas ela já está solta. Já foi solta. Ela foi solta através de um habeas corpus. Então, há uma expectativa. Inclusive, o prefeito, o ex-prefeito Leto Viana, espera que ele também tenha direito a essa liberdade. Amanhã, a gente vai estar acompanhando a audiência e traz os detalhes aqui no tambaú da gente. Muito bem. Tem uma outra informação, Karine. É uma operação, dessa vez que foi deflagrada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte. Inclusive, foi noticiada agora há pouco lá no meu blog, no Portal T5. Essa operação, que foi deflagrada lá, cumpriu um mandado de busca e apreensão aqui em João Pessoa. Entrei em contato com o Ministério Público do Rio Grande do Norte para saber quem seria esse alvo, mas eles não puderam informar. A operação Tropier investiga desvio de superior a 2 milhões de reais na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Então, se você quer saber mais informações, acessa lá no portal t5.com.br. Então, fica atento aí nessa história, Wallace, para você contar para a gente amanhã. Até amanhã, Karine. Tem folga mais amanhã não, viu? É, muito bem. Tá certo, Wallace. Até amanhã. Bora ver agora as mensagens que chegam através do nosso...